Seja assim, traga o bom jeito, porém, qualquer coisa que só dá poder, que não é bom. Bom, eu queria convidar você agora, eu queria convidar você agora, esteja em direção a todos, ele que vai partilhar a palavra de Deus, Tudo que ele preparou, tudo que ele meditou ao longo da semana. Se bem que a semana não começou domingo, mas esse cara que é fera. Pedir que o Senhor possa abençoá-lo. Pedir que a Nossa Senhora possa conduzir a sua pregação. Ave Maria. Ave Maria. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe, Santíssima e Maria. Gente, só tenho 10 minutos, então vou pedir para vocês que trouxeram a Bíblia. Abre em Lucas 24, versículo 38. Lucas capítulo 24, versículo 38. Enquanto vocês vão procurando, reza junto a sua oração. Lucas 24, versículo 38. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se afina à piedade de vida, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Lucas 38. Quando vocês vão achando, vão falar meu nome. Eu chamo Lucas. Faz mais ou menos 3 anos que eu estou participando. Ele está novo. Fala mais alto. Eu queria estar com o microfone, mas... Todo mundo já achou? Já achou? Então, faz favor, fecha os olhos de todo mundo e escuta o que eu vou falar. E reza junto. Todo mundo. Até quem não trouxe a Bíblia, fecha o olho. Aí, pelo menos, você reza. Fala assim. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Roda nos meus ouvidos. Roda nos meus ouvidos. Para que eu entenda a sua palavra. Para que eu entenda a sua palavra. Amém. Amém. Lucas 24, versículo 38. Mas ele, ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que essas dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos. Como eu tenho. Dizendo essas palavras, mostrou-lhe as mãos e os pés. Como ainda assim, dominados pela alegria, não acreditassem e permanecessem surpresos. Surpresos e perguntou. Tem de expor aqui alguma coisa para comer? Então, lhes ofereceram um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois disse. Isto é que vos dizia, estando ainda convosco. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A meu respeito. Então, Jesus lhe abriu a inteligência para compreenderem as escrituras. E lhe disse assim. Assim estava escrito que o Cristo padeceria ao terceiro dia e ressuscitaria dos mortos. E começando de Jerusalém, em seu nome, seria pregada a todas as nações a conversão para o perdão dos pecados. Vós sois testemunhas disso. Eu vos mandarei o que meu Pai prometeu. Por isso, permaneceis na cidade até que sejam revestidos da força do alto. Palavra da salvação. O tema da pregação de hoje é a promessa do Pai. E só para situar vocês o que estava acontecendo nessa passagem, foi depois que Jesus tinha sido morto na cruz e tinha guardado no sepulcro. Tinha sido guardado. E aí Jesus ressuscitou e apareceu diante de seus discípulos. Só que eles ficaram tão alegres que eles não conseguiam acreditar que Jesus estava vivo. Eles achavam que Jesus era um Espírito. E mesmo eles enxergando, o raciocínio deles não deixava eles acreditar. Tanto que Jesus falou, pode, aperta eu, que o Espírito não tem carne. Pode tocar em mim, eu saber. Mas mesmo eles tocando em Jesus, eles não acreditaram. E aí Jesus falou, gente, eu estou aqui, acredita em mim, por favor. Traz uma comida. Aí ele comeu um pedaço de peixe. Aí a partir daí, que eles viram que era Jesus mesmo, e aí eles perderam um pouco da razão, que eles não tinham explicação para aquilo. E eles viram que Jesus estava ali com eles mesmo, aí Jesus começou a falar. e isso era preciso que acontecesse. Eu precisava morrer, eu precisava ressuscitar, e eu precisava me vir, porque eu tenho, meu pai tem uma promessa para vocês. E é isso que eu vou falar agora. E quando Jesus estava falando com eles, Jesus abriu a inteligência deles para eles entenderem a Escritura. Então aqui a gente vê, que pela nossa inteligência, sozinho a gente não consegue entender as coisas de Deus. A gente precisa que Deus nos abra a inteligência. Então fala para quem está do seu lado, aí fala assim, deixe Jesus abriu a inteligência. Deixe Jesus abriu a inteligência. Fala para quem está do seu lado também. Deixe Jesus abriu a inteligência. Amém. E Jesus chegou e começou a falar da promessa. E aí quando ele explicou, olha, isso que aconteceu comigo, foi planta de Deus. E agora eu tenho uma coisa que eu me importo. Eu vejo que vocês fiquem unidos para vocês receberem que o meu pai prometeu com vocês. Então eles estavam meio unidos ali, em oração. E aí, depois em oração, quando eles estavam falando isso, Jesus subiu aos céus. Então eles viram Jesus subindo. E aí, quando está sem Jesus, e aí, o que que passa com a gente? Ou a gente acredita no que Deus nos falou, ou a gente desacredita e caminha por nós mesmos. Na Bíblia, tem uma passagem que fala assim, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou presente. Tem alguém aqui que está reunido em nome de Jesus? se tiver, levanta a mão. Levanta a mão. Então a gente sabe que Jesus não é mentiroso. Certo? Aqui tem muito mais de dois. Então é certeza que Jesus está aqui no meio de nós. É certeza. Mas como os discípulos não conseguiram ver, então eles viam muito raciocínio, eles não conseguiam. Então, uma segunda coisa que eu queria falar para vocês, que os milagres, às vezes, a gente não vê com os olhos que o nosso raciocínio. A gente necessita de fé. De fé para isso acontecer. Então, a gente crê que Jesus está aqui, que Ele quer fazer uma obra, e agora eu vou falar para vocês o que que aconteceu com os discípulos, porque eles fizeram o que Jesus fez. Jesus pediu. Eles ficaram rezando vários dias no mesmo lugar, como vocês veem aqui toda terça, eles ficam rezando, uma vez por semana. Eles ficaram rezando. Um tanto de dias, rezando, rezando, rezando. Até que um dia aconteceu isso. Que não precisa pegar lá não. Está lá em Atos 1. Falou assim, porque João batizou na água, mas vós sereis batizado no Espírito Santo daqui a poucos dias. Enquanto eles ficavam rezando, aconteceu isso. Atos 2.1 Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados. Então, enquanto eles estavam rezando, veio uma espécie de línguas de fogo e pararam sobre suas cabeças. E eles começaram, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. O que aconteceu? Eles estavam rezando e aí aconteceu o que Jesus havia prometido para eles. Começou a ventar, venta a gente entende, começa a acontecer. E o que apareceu? Eles viram como se fosse uma chama de fogo e essa chama separou para a cabeça de todo mundo. E quando essa chama de fogo tocou neles, o Catecismo da Igreja Católica fala que o Espírito Santo tem vários nomes e o nome deles é a mão de Deus. Então, quando aquela chama que eles viram tocar a cabeça de cada um, foi como se Deus tocou eles e eles ficaram cheios do Espírito Santo. eles não conteram mais o seu próprio ser e eles começaram a falar uma língua que eles não sabiam discernir o que era, mas que era guiada pelo Espírito Santo. Então, foi nessa hora que eles foram tocados pelo Espírito Santo. E é essa promessa que Jesus tem para cada um de nós. Não sei se tem alguém que está vendo Jesus aqui, ou que sente a presença dele. se você tem um pouquinho de amor no coração, você já está sentindo um pouco do amor de Deus. E isso não é à toa. Quando a gente vem para um lugar de oração, foi Deus que chamou a gente. Então, se você tiver qualquer dúvida de por que você estava aqui, mesmo que você está com a cabeça cheia, está tendo fogo em casa, você não quer conversar com ninguém, foi Deus que chamou a gente. Então, eu queria pedir para o Joel fazer um sombrio. E agora a gente vai pedir para Deus o que ele tem para nós se assentou essa. E eu pedi para vocês ouvir uma música para o Espírito Santo. E agora eu queria contar o... É, pode soar. O Espírito Santo. o pessoal que é mais velho de caminhada vai estar rezando, pedindo para Jesus derramar a promessa de cada um de vocês. E eu queria dizer que quando você vai estar aqui no coração, pesquisa ali, o desespero, o pastor, isso para Deus é tranquilo de resolver. Mas, nessa pregação, a gente recebeu o Espírito Santo. A gente precisa conhecer o Jesus, que é o que nos dá. E precisa ter fé para a gente receber. Só que tem uma coisa que atrapalha a gente receber essa promessa. É um testemunho que eu vou contar rapidinho. essa semana, eu fui com o Diego, a gente foi gravar um vídeo sobre a rastão, que a rastão de homens vai ter, e a gente gravou tudo certo. Aí, quando acabou, eu esqueci o meu celular no carro dele. Ele mora lá no nosso no quarto, eu morro na porta em cima. Se é uma vez, eu não está doido. Quando eu entrei em casa, eu vi que eu estava sem celular, eu falei, nossa, amanhã, amanhã eu tenho a cabeça, mas eu preciso, depois que vem o celular, eu preciso mandar a cura de oração, eu preciso ver. Aí eu falei, eu vou lá. E era longe. Nesse dia, eu estava com muita dificuldade de rezar. Só que para eu pegar o celular, eu não fiquei com nenhuma preguiça, porque eu estava precisando. Na mesma hora, o Espírito Santo incomodou meu coração e falou assim, Lucas, e se fosse a Bíblia? Se você tivesse que citar a Bíblia no carro, você ia lá na nação de Fátima para você rezar? Ou você ia deixar para amanhã? É na hora eu fui sincero, porque eu falei que eu ia deixar para amanhã. Porque eu não ia eu ia deixar porque às vezes falar o celular também estava sendo mais importante. Naquela hora, eu já levei essa realidade do Espírito Santo, eu já vi que eu não estava tão santo quanto eu achava que eu estava. E eu fui buscar o celular. E enquanto eu ia, eu fui rezando. E eu fui rezando e eu falei ah, eu falava para eles são atuciosos, porque às vezes a gente casa da semana de hoje que a gente é a Bíblia de manhã, depois a gente é de um rosário que a gente vai na missa do domingo. Só que quando tem uma outra coisa que é mais importante que Deus, a gente coloca na frente. Naquela hora eu vi que o celular era prioridade para mim e Deus não era prioridade porque eu não fazia tudo o que eu precisava. E eu fui. aí eu cheguei lá na casa do Diego umas dez e meia aí não sabia se ele estava lá que tinha uma ruga assim lá e só tinha uma luz acesa mas eu estava ouvindo os sons lá. Aí eu falei eu chamando o Diego chamando um monte de beijia e ele não respondia. Aí eu fiquei lá nossa como é que eu vou embora sem celular dessa longina, né? Aí eu falei olha eu lembrei que eu não estava conseguindo rezar e eu falei eu vou rezar aqui porque o Diego tinha pedido para rezar. Aí na mesma hora eu peguei meu terço que eu não estava conseguindo rezar eu pus a mão assim no portão dele porque eu lembrei daquela passagem de São Paulo que os inimigos de verdade estão nos ares. E eu falei deve ter um monte de bicho do inferno querendo acabar caindo com o meu irmão porque olha o tanto de gente que ele traz para eles. Então eu peguei o terço pedindo o terço de Nossa Senhora comecei a rezar o terço com o Espírito lá rezei tudo assim colocando a mão e falei Senhor qualquer coisa que estiver na vida dele o Senhor afasta se ele pediu ele está precisando e rezei e demorou um tempão chamei ele muito de vez aí faltava um mistério para eu terminar eu chamei ele e eu não fui aí dei uma vontade de ir embora falei ah não vou conseguir vou embora deixa quieto aí foi como se eu ouvisse a mãe de Jesus falando para mim termina o terço termina o terço a voz ele terminou aí eu falei ah vou vou rezar já estou aqui falta dez aí rezei aí eu rezei e falei ah vou chamar só para desencargo de consciência e vou embora deixa meu jeito aí ele saiu lá aí ele veio a gente conversou aí falou eu contei isso que aconteceu para mim que eu estava com o celular com prioridade e Deus não era prioridade porque eu não fazia força para ir para Deus aí ele falou assim olha isso aí dá uma pregação né dá mesmo aí eu fui voltei para casa né e comecei a tomar uma verdadeira reação de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida e eu vi como é que é bom aí eu consegui fazer todas as minhas orações porque eu estava com dificuldade e por que que eu não sentia movido pelo Espírito Santo porque tinha outra coisa que estava no lugar de Deus eu achava que eu estava servindo a Deus mas eu não estava amando a Deus por isso que hoje é eu venho trazer uma proposta para todos que estão aqui é a proposta porque normalmente jovem pode ser desafiado né eu desafio vocês mas eu sei que eu vou fazer uma proposta né é simbólico depois eu vou devolver para vocês de novo é quem gostaria de colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida se faz um gesto simbólico para mim o celular estava sendo prioridade porque eu fazia muito esforço para para receber para para mim obtê-lo então a proposta que eu faço se você quer deixar Deus tomar conta da sua vida pelo menos nessa aula de oração você coloca seu celular dentro dessa caixa aqui tem um adesivo eu vou colocar o nome de vocês isso aqui é um ato sem é de verdade quem quiser sim senhor a minha preocupação está tudo eu vou colocar aqui para que o senhor seja o meu primeiro lugar e isso aqui está valendo muito com o Gabriel com o Diego com o Joel também e as vezes a gente está aqui mas a gente está servindo mas Deus no meu primeiro lugar então se você quer deixar Deus tomar conta entre Deus da sua vida levanta sai do seu lugar e coloca um documento celular e aí a gente vai começar a rezar e aí eu vou pegar eu vou pegar Música 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 Vai ficando de pé e cantando essa canção. 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 É hora de colocarmos o nosso coração na presença de Deus. Vai ficando de pé e cantando essa canção. 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 Eu gostaria de cantando essa canção. Eu gostaria de também lançar um desafio para você. Talvez você não trouxe o celular. Talvez você não tenha celular. Mas você tem coração. E Deus quer não somente o seu celular. O tempo que você tem. Mas Ele quer todo o seu coração. Gostaria de convidar você. Que deseja experimentar esse fogo espiritual. O Espírito Santo deseja ser líder. Para essa geração. A palavra de Deus vai dizer. Orai sem cessar. Queria convidar você. A ousadamente. Se ajoelhar aqui na frente. E nós vamos rezar por você. Você que deseja ser líder para essa geração. Você que deseja experimentar a palavra de Deus. Você que quer experimentar o fogo do Espírito Santo. Eu convido você a se ajoelhar aqui na frente. Eu convido você a se ajoelhar aqui na frente. Mas não somente a ajoelhar. Mas eu convido você a fazer a sua oração. Da maneira que você sabe. Da maneira que você conhece. Faz a sua oração. E nós da equipe vamos rezar por você. Nós vamos em glória. Vamos sobre você. E nós vamos rezar. Enquanto essa canção vai ser cantada. Eu não sei. Senhor Jesus. Quero de mais a vez. Eu não sei. 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 Amém. 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 Amém.